Governador, você acha que consegue vacinar a população de São Paulo, que precisa ser vacinada até o final do ano? Até o final do ano, sim. Aqui nós vamos vacinar com a vacina do Butantan e vamos seguir o Plano Nacional de Imunização. Mas eu já preveni. Aonde o Plano Nacional de Imunização falhar, o Plano Estadual de Imunização vai atuar. E vou dar um exemplo. Já fizemos isso, Kennedy. O Plano Nacional de Imunização excluiu a população quilombola de uma forma criminosa. Por que a exclusão dos quilombolas? Só porque são negros? Só porque vivem em quilombos? Só porque são pessoas humildes? Só porque não tem mídia, não tem dinheiro e não tem capacidade para paparicar ou festejar Jair Bolsonaro? É um povo sem voz, humilde e simples. Nós aqui vacinamos toda a população quilombola do estado de São Paulo, fora do Programa Nacional de Imunização e faremos isso sempre que houver erro, equívoco ou posições distorantes da realidade científica na vacinação.